Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e vocês sempre me perguntam se eu só jogo Resident Evil, se eu comecei a minha vida gamer com Resident Evil. E não, a resposta é não. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com os games, a minha história com os consoles que eu tive. Mas antes, já que é uma coisa que vocês me perguntam muito nos comentários, eu vou pedir pra que, se você não é inscrito no canal ainda, que você se inscreva. Já deixa o like se é o tipo de vídeo que você gosta. E se não for também, gente, deixa o like pra ajudar, porque o like ajuda muito. Por isso que a gente pede, porque ajuda. Se não ajudasse, a gente não pedia. E não esquece também de compartilhar o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Eu acho que a minha primeira lembrança com videogames foi aos 3 ou 4 anos de idade, porque meu irmão tinha um Atari. E, bom, quem ganhava os consoles era o meu irmão, justamente porque ele é 8 anos mais velho do que eu, também, porque antigamente console era muito mais visto como uma coisa de menino. Então quem ganhava os consoles era ele. E o meu irmão nasceu em 1977 e eu em 85. Então a gente tem essa diferença aí de 8 anos. Então eu lembro que meu irmão tinha o Atari, que ele ganhou da minha tia, até minha falecida tia, que tinha o Come Come, como ela falava. E eu tenho memórias, assim, de brincar no Atari do meu irmão. O meu irmão, ele também teve um telejogo, mas o telejogo eu não cheguei a brincar muito com o telejogo. Eu lembro do telejogo em funcionamento, mas eu mesma não brinquei com ele. E eu lembro que depois de um tempo, meu irmão abandonou o telejogo, e aí eu brincava que ele era o gravador do Lucas Silva e Silva do Mundo da Lua, né? O alô, alô, planeta Terra chamando, planeta Terra chamando. Porque era bem parecido o controlinho ali, ele era uma caixinha, assim, e aí tinham dois controlinhos que eram tipo uns quadradinhos, assim. Minha memória não me fale, eu tô falando da memória aqui, tá, gente? E aí eu pegava esse negócio, eu ficava segurando e falando, alô. Muito brisca. Depois, entre 92 e 94, eu tive o Master System e o Mega Drive. Eu não, né? Meu irmão teve e eu, por tabela, tive também, porque eu também brincava no videogame do meu irmão. Então eu lembro que eu jogava muitos jogos como o Duck Hunt, né? Que eu só falava que era o nome de atirar nos patinhos. Inclusive, o nome Duck Hunt, eu só fui descobrir adulta. Eu só falava, ah, gente, era o jogo de matar patinhos, sabe? Tinha um jogo de faroeste também, que, gente, eu não consigo lembrar o nome desse jogo. Eu lembro que a minha mãe jogava comigo, eu tinha ali 5, 6 anos de idade. Eu lembro que a minha mãe jogava comigo. Eu lembro muito do Wonder Boy do Master System, não do Mega Drive. Eu jogava muito Wonder Boy no Master System. E eu gostava muito também do Double Dragon. Meu irmão chegou a alugar muito Shinobi também, mas eu lembro que eu gostava muito mais de ver meu irmão jogando. Essa coisa de ver meu irmão jogando também era muito importante pra mim, assim. Era uma forma de estar sempre perto do meu irmão, porque é aquela coisa, o irmão mais velho, você se inspira, né? Então eu gostava muito de ter essa proximidade com ele, de ficar assistindo ele jogar. Não necessariamente eu tendo que jogar, mas às vezes eu só assistindo. E claro, foi a famosa época de alugar fita na locadora na sexta-feira pra entregar só na segunda, né? Então eu lembro que a gente alugava bastante, porque a gente não tinha as fitas, né? Desculpa, gente, eu sei que é cartucho, mas eu falo fita, tá? Eu falo fita. E aí eu lembro que a gente alugava, né? O meu irmão alugava, né? E aí eu jogava o que ele alugava. E eu lembro que o Wonder Boy era um negócio que toda hora eu enchia o saco. Ai, mas pega o Wonder Boy também, sabe? Eu lembro que eu gostava muito das fases do Wonder Boy, assim. Eu lembro que a minha mãe me botava pra ir dormir, porque eu tentava ficar até tarde, né? Até tarde, quando você é criança, até 11 horas da noite, jogando o Wonder Boy. E era aquela época em que você não tinha várias TVs em casa. Então tem uma TV na sala pra todo mundo, e você tem que, né, administrar as pessoas que vão mexer na televisão. E aí eu lembro que a hora que todo mundo ia dormir, meu pai ia dormir, e eu queria jogar o Wonder Boy, porque não tinha mais ninguém usando a televisão. Passou a novela, meu pai foi dormir, e eu queria jogar o Wonder Boy. Minha mãe falava, não, você não pode ficar até tarde acordada. Mas o jogo era muito bonitinho, e por isso que eu acho que do Mega Drive foi o meu jogo favorito. Do Mega Drive não, do Master System, desculpa. Agora, do Mega Drive, eu joguei muito Sonic, obviamente, né? Então eu acho que o Sonic foi o meu jogo favorito. E eu tenho a lembrança muito viva do Streets of Rage, tanto do 1 quanto do 2. E eu jogava com meu irmão, eu jogava com a Blaze, obviamente, né? E eu tenho muita memória do meu irmão com o Axel, e o meu pai, ele era viciado, gente, em Streets of Rage, assim. Ele adorava jogar com o Adam. Então era eu com a Blaze, o meu irmão com o Axel, e o meu pai com o Adam, e a gente ficava nesse revezamento. Eu não era muito de jogar com o meu pai, mas eu jogava muito com o meu irmão. Agora, às vezes, meu pai pegava ali pra jogar com o meu irmão, e eu lembro que uma vez, eu sem querer, gente, puxei a tomada, eu pisei na tomada. Meu pai ficou tão bravo, porque eles já estavam muito avançados no jogo. Nossa, ele ficou muito bravo comigo, assim. Difícil. Nessa época, gente, dos anos 90, existia um jornal chamado Primeira Mão, que era o jornal da maçãzinha. Não sei se todo mundo vai lembrar aí, porque talvez não seja da época de muita gente. Mas a gente, antigamente, não tinha como ter todos os consoles. Então o que acontecia? A gente comprava o console, e depois de um tempo a gente vendia o console pra comprar outro. Essa é a realidade ainda de muita gente. Mas muita gente ainda consegue ter esses dois consoles, às vezes guardar o console e comprar um console novo. Sim, muitas pessoas ainda têm essa realidade. Hoje eu guardo os meus consoles, hoje eu não vendo mais, porque eu também hoje sou colecionadora. Então já faz um tempo que eu não vendo os meus consoles e eu vou entrar nesse ponto ainda. Mas nessa época, o console era muito caro. Não que hoje não seja, né? Mas antigamente era muito mais caro. E aí a gente tinha que... A gente comprava o console, e depois a gente vendia no Primeira Mão. Então era aquele negócio, só dá pra ter um console de cada vez. Então a gente teve o Master System, daí a gente vendeu, comprou o Mega Drive, daí a gente vendeu e comprou o Super Nintendo. Entre 94 e 95, são as minhas lembranças mais vívidas, assim, do Super Nintendo. E o meu jogo favorito do Super Nintendo não era o Mario. Gostava muito do Mario também? Obviamente que eu gostava. Mas aí começou a minha coisa com o jogo de terror, né? Eu não falei do Street Fighter, mas eu gostava muito do Street Fighter. Só que aí apareceu um jogo chamado Mortal Kombat na minha vida. E aí, meu amigo, acabou por Street Fighter. Desculpa, Capcom, mas eu traí o movimento, tá? E aí eu lembro que a gente jogou o primeiro, Mortal Kombat, mas aí surgiu o 2, Mortal Kombat 2. Primeiro eu tive muito medo, muitos pesadelos, porque eu era uma criança. Mas aí depois eu comecei a querer me arriscar de jogar. Eu via muito meu irmão jogando, depois eu comecei a me arriscar a jogar também. E aí, meu, Sonya e Kitana, né? Óbvio, meninas, porque era aquela coisa, menina só joga com menina. Então no Street Fighter eu jogava com a Chun-Li. Jogava, né? Porque só ficava... Até hoje, né, gente? Jogo de luta, só fica apertando um monte de botão e vendo o que acontece. Torcendo pra dar um golpe ali, sabe? Então é isso. E aí eu jogava muito com a Sonya e com a Kitana no 1, né? A Sonya e depois no 2 a Kitana. E o Mortal Kombat 2, ele foi a primeira fita que a gente teve, que foi nossa, que a gente não alugava. Que eu lembro que o meu irmão ganhou de aniversário e o nosso aniversário é muito próximo. Meu irmão faz dia 15 de setembro e eu faço dia 22 de setembro. E aí eu lembro que meu irmão ganhou de presente a fita e eu já senti que foi meio que um presente pra mim também, porque eu também adorava, né? Jogar Mortal Kombat 2. E aí era aquele negócio de comprar revista e pegar os códigos e descobrir como é que habilitava os personagens secretos. A Jade, o Noob Saibot. Eu lembro muito dessa época, assim, muito mesmo. E a gente alugava tanto que aí meu irmão pediu de aniversário pro meu pai, né? E aí a gente ganhou a fita do Mortal Kombat 2. E eu acho que entre Master System, Mega Drive e Super Nintendo, nessa época a gente só teve uma fita mesmo, tá? Nesses três consoles aí que foi o Mortal Kombat 2. As outras eram só alugando mesmo. E em 1995, o meu irmão teve a brilhante ideia, porque o meu irmão ele gostava muito de... Cara, ele fazia uns rolos com os colegas. Ou sei lá, não sei o que o meu irmão fazia, mas apareciam umas revistas importadas dessa grossura lá em casa. Tá? Umas revistas, tudo em inglês ali, de videogame. E aí eu lembro que meu irmão ficou obcecado com o 3DO. E aí ele teve a brilhante ideia. Gente, vamos vender o Super Nintendo, quero vender o Super Nintendo pra comprar um 3DO. Só que o 3DO, ele era muito mais caro, foi um dos primeiros consoles ali com CD e tudo. E aí meu irmão endoidou que ele queria um 3DO, que era da Panasonic, era um console da Panasonic. E aí ele pegou e chegou em mim e falou assim, então, eu sei que você tem um dinheiro, porque eu sempre fui de guardar dinheiro, gente. Eu sempre, desde criança, fui de guardar dinheiro. Às vezes eu ganhava um dinheiro, eu ia na minha bisavó, minha bisavó me dava dinheiro. Eu ia lá e guardava. Eu vendia, gente, olha as histórias de infância. Quando eu era criança, eu gostava de ficar desenhando e eu falava que era um pôster. Eu desenhava um bagulho aleatório lá e eu vendia pro meu avô. Meu avô adorava comprar meus pôster. Inclusive, quando ele faleceu, depois, eu lembro que o pessoal pegou uma caixinha que ele tinha de sapato e ele guardava todos os meus pôsteres. Todos os pôsteres que ele comprou de mim, ele guardava. Então, já era comerciante desde aquela época, tá, gente? E eu sempre guardava dinheiro. Eu ganhava de aniversário, eu ganhava um dinheiro ali da minha avó, ganhava de alguma tia, ganhava da minha madrinha. Às vezes, guardava dinheiro do lanche, da escola. Então, eu sempre tinha aquele cofrinho, eu lembro que eu tinha até uma caixinha que era um cofrinho, trancava com chave e você só ia colocando as moedinhas ou as notas mesmo. Então, eu sempre fui de guardar dinheiro. E meu irmão sabia que eu tinha dinheiro guardado. Inclusive, de vez em quando, ele ia lá e, ó, pegava dois reais, um real, cinco reais o meu dinheiro. E, cara, um real antigamente era dinheiro, viu, meu amigo? E ele sabia que eu guardava dinheiro. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, então, eu vou vender aqui o Super Nintendo e eu sei que você tem o dinheiro guardado. Vamos pegar esse dinheiro do Super Nintendo mais o dinheiro que você tem guardado e vamos comprar o 3DO. Compramos o 3DO, né, beleza? vendemos lá no Primeira Mão, o Super Nintendo. E aí, eu lembro que veio um cara de uma loja na Zona Sul de São Paulo, em Interlagos. A gente morava na Zona Norte, eu morava na Vila Medeiros, perto ali do Jaçananto, Curuvi. E aí, chegou esse cara lá de Interlagos, ele ficou o dia inteiro lá em casa montando o bendito do 3DO, assim, né? E aí, eu não lembro, gente, se foi 94 ou 95. Eu acho que foi, eu acho que foi 95, mas eu, me falha muito a memória, assim, agora do ano em que a gente comprou o 3DO. O cara ficou o dia inteiro lá, gente, pra montar esse 3DO. Só que o ano do 3DO é que não tinha jogo, né? Não tinha jogo. Eu lembro que jogos que eu joguei no 3DO na época, o Road Rash, o Gax, né? A lagartixa lá, o Gax, a lagartixa. E aquele Street Fighter The Movie, porque foi bem na época do Street Fighter The Movie, então, por isso que eu tô em dúvida entre 94 e 95. E, gente, era isso. Era isso. Quase não tinha jogo pro 3DO, tinha um Alone in the Dark, essas coisas assim, mas eu lembro de muito pouco, eu mesma jogar muito pouco o 3DO, e meu irmão também. Então, assim, não durou muito tempo lá em casa o 3DO, e aí a gente acabou ficando sem videogame por um tempo, meu irmão vendeu o 3DO, a gente ficou sem um console pra dizer que era nosso. Meu irmão fazia uns rolos, aí um dia ele apareceu com... vendeu o 3DO e apareceu com o Gênesis em casa, né? O Gênesis barra Mega Drive. Ele apareceu lá com o Gênesis, com umas fitas lá do Gênesis, mas que também sumiu do nada, porque era isso. meu irmão fazia uns rolos e é isso aí. E eis o segundo ponto de virada na minha vida, porque primeiro teve o Mortal Kombat 2, né? Terror, sanguinário, bagulho, né? E então, em 1997, o meu irmão, já trabalhando, porque ele era mais velho do que eu, ele resolveu comprar o Playstation, o primeiro Playstation. e aí eu conheci Resident Evil e, enfim. Assim, gente, todo mundo, eu sempre falo que o meu console favorito é o Dreamcast, tá? O Dreamcast é o meu console favorito, mas eu acho que o videogame mais importante da minha vida foi sim o Playstation, porque foi a partir dele que eu conheci Resident Evil e aí a minha vida começou a mudar, porque eu acho que desde o primeiro dia em que eu joguei Resident Evil, eu nunca mais fiquei sem falar de Resident Evil, toda a minha vida foi pautada em torno do Resident Evil depois, amizades, aprender inglês, estudar, tudo, tudo começou a se voltar para o Resident Evil. As coisas, as próprias matérias da escola começaram a, eu comecei a me interessar por causa do Resident Evil, o inglês, né? Biologia, né? Ciências, né? Na época. Então, eu comecei a gostar dessas coisas por causa do Resident Evil e eu joguei, gente, eu joguei muita coisa no Playstation 1, assim, foi a época que eu mais joguei videogame, porque foi a época da pirataria, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por essa fase? E assim, a gente ia todo fim de semana na 25 de Março, porque era só lá que você encontrava, era na 25 de Março em Santana, né? Tinha umas lojinhas de games ali, num shoppingzinho ali que tinha aqueles box, né? Em Santana. Mas eu adorava ir com a minha mãe na 25 de Março, porque minha mãe trabalhou um tempo no mercado da cantareira com meu pai perto da 25 de Março. Então, eu ia muito na 25 de Março com a minha mãe. Quase todo domingo a gente ia na 25 de Março e aí a gente ia lá com o dinheiro do lanche, às vezes minha mãe também ajudava, né? Meu irmão também tinha trabalhando e aí a gente ia lá e comprava dois, três jogos, né? Então, foi a época em que a gente... Eu acho que eu joguei... Meu, eu acho que eu joguei tudo. Eu não joguei muito RPG, porque meu irmão não gostava de RPG. Eu acho que era o único gênero que eu não joguei no Playstation. Eu joguei muito pouco porque quando meu irmão via que era RPG, ele... Ah, não gostei! Já ia lá e trocava o jogo. Então, por exemplo, Final Fantasy 7, eu só fui jogar, pegar pra jogar depois de muitos anos porque eu tinha que jogar o que meu irmão jogava, né? Ele que me influenciava, mesmo que às vezes eu comprasse um jogo, eu ia muito mais pela preferência dele, Pela recomendação dele. Então, eu joguei... Gente, eu joguei tudo. Todas as porcarias, jogos bons e jogos ruins, porque tinha muita porcaria também no Playstation 1. Eu lembro de um que era o War Gods, que era um jogo de luta que eu via até na revista, porque a gente comprava muita revista de videogame. A gente nunca assinou, mas a gente comprava muita, ou às vezes meu irmão pegava emprestada na escola, né? Com os colegas também, revista de videogame. Então, War Gods, Toshinden, tudo joguinho de luta, assim, joguinho de corrida. Tinha o Ridge Racer, tinha o Rage Racer também. Tinha o Goal Soccer, que era um jogo de futebol também, que meu irmão... Meu Deus, meu irmão era viciado nesse jogo, assim. Eu ficava mais no Resident Evil, Tomb Raider. Eu lembro que o primeiro jogo que a gente comprou do Play 1 foi o Mortal Kombat Trilogy. Meu irmão sempre gostou muito de Mortal Kombat também, eu também. E foi o Mortal Kombat Trilogy e o Two Extreme, que era um jogo de esportes radicais, assim, né? Tipo, snowboarding, essas coisas. Então, foram esses dois primeiros e aí depois começou a vir aquela leva, nessa leva, nas primeiras levas veio Resident Evil. E aí, cara, era Resident Evil e outro jogo, Resident Evil e outro jogo, Resident Evil e outro jogo. Tomb Raider 1, Tomb Raider 1, eu fiquei bem obcecada com ele também, tanto que eu terminei o Tomb Raider 1. O Tomb Raider 2, eu não terminei. Eu não terminei porque o meu jogo travava, né? O meu jogo travava, acho que na quarta, quinta fase. Então, eu não terminei ele, né? E, gente, era uma coisa que, antigamente, você não tinha muito esse negócio de, ai, eu preciso zerar, né? Era tipo, ah, meu, pifou o jogo aqui, você tá com mais 10, sabe? Então, aí você, ai, joga esse pro lado, põe outro, sabe? Então, ah, e o Silent Hill, Silent Hill em 99, eu joguei muito Silent Hill, cara, eu virei, eu virei o Silent Hill de ponta cabeça, assim, eu zerei em todas as dificuldades, eu fiz todos os finais, nossa, eu joguei, o Playstation 1, acho que foi o videogame que eu mais joguei na minha vida, assim, eu joguei muito, assim, tanto que o console, ele pifou, gente, ele pifou, não adiantava mais virar de ponta cabeça, não adiantava mais colocar ele de pé, não adiantava mais, até meu primo deu uma sugestão, falou assim, ó, pega o Playstation, põe ele, sabe aquelas rodas de hamster? Põe ele e fica rodando, vê a hora que, vê o jeito que funciona, porque não adiantava mais nada, ele morreu, ele literalmente morreu, gente, o console pifou, ele morreu, ele parou de funcionar. Então, a gente jogou ele muito, cara, eu acho que o Playstation 1 foi a fase em que eu mais joguei videogames, ele durou de 97 até acho que final de 99, comecinho de 2000, daí que ele morreu, Crash 3, nossa, eu joguei muito Crash, gente, Crash 3 então, eu joguei muito, 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 eu fiz tudo no Crash, todas as fases, de pegar todas as caixas, todas as joias, todos aqueles negocinhos de timer, né, nossa, tudo, tudo que você imaginar, eu fiz no Crash 3 também, fiz muita coisa, muita. Em 99, quando o nosso Playstation já estava prestes a falecer, meu irmão também arrumou um Nintendo 64, do nada ele apareceu com o 64 em casa, tal, né, inclusive depois que o Playstation morreu de vez, o único console que a gente teve foi o 64, só que 64 é cartucho, né, e cartucho, de novo, muito difícil da gente ter, de comprar, né, de ter o acesso, voltamos para a época da locadora. E aí, como eu já estava muito envolvida com Resident Evil, e, né, eu já estava meio que, sei lá, cara, não sei se eu fiquei meio mal, porque o meu Playstation morreu, mas eu só queria jogar Resident Evil, e aí eu pedia para o meu irmão alugar sempre o Resident Evil 2 para mim, às vezes eu até dava dinheiro para ele, dinheiro do lanche, que eu guardava, dinheiro que eu sempre guardava, para ele alugar lá para mim o Resident Evil 2 na locadora. E eu tinha vergonha de entrar em locadora, inclusive minha mãe sempre falava, ó, fliperama em locadora não é ambiente para menina, então você não vai. Meu irmão ia só na locadora fliperama, minha mãe não deixava ele ir também. Uma vez meu irmão foi numa locadora, mas que ele, meu, eu lembro que assim, minha mãe, ela ficava indo na casa da minha avó, que você tinha que subir uma ladeira para voltar para casa, porque a gente ia a pé da casa minha, da nossa casa para a casa da minha avó, a gente ia a pé descer a ladeira. Para voltar para casa, a gente tinha que subir a ladeira, porque Zona Norte e seus morros, quem mora na Zona Norte de São Paulo sabe. E eu lembro que meu irmão e meus dois primos um dia inventaram de ir no fliperama escondido. Quando a minha mãe descobriu, mas eu nunca vi uma pessoa subir uma ladeira tão rápido na minha vida. Eu sei que assim, num instantinho meu irmão apareceu lá chorando na casa da minha avó, porque minha mãe estava na casa da minha avó na hora, ela subiu a bala em um instante, assim, gente, sério, foi muito rápido. Eu só vi minha mãe chegando com meu irmão vermelho de chorar, porque ele tinha ido na locadora, ele era mais novo na época, mas eu tenho essa memória muito vivida ainda no meu coração. Então, eu não ia na locadora, então eu pedia para o meu irmão alugar para mim o Resident Evil 2. Aí eu ia lá zerar o Resident Evil 2, que era aquela versão que tinha os files, os files essas, eu ficava ali caçando os files, e tudo. Não apelei para a revista, tá? Peguei todos os files sem apelar para a revista, tá? Encontrei todos. E aí eu pegava e zerava, fazia o ranking A, né? Claire A, Leon B, ou Leon A, Claire B, habilitava o ranking. Deixava lá na fita, achava que eu estava fazendo um favor, né? Porque se eu entrava na fita, não tinha o save do ranking, né? Eu achava que eu estava fazendo um favor. Aí na outra semana, eu ia lá, alugava a fita, cadê o save do ranking? Eu acho que eles tinham umas duas fitas na locadora, assim, do Resident Evil 2. E o save do ranking estava sempre deletado. E eu ficava, gente, vocês apagaram o ranking. Eu vou ter que de novo zerar esse negócio e colocar o ranking de novo aqui. E assim foi, cara, assim foi. E inclusive, eu não falei na época, na era Playstation, né? Que a gente tem muitos primos, né? Minha avó teve 10 filhos, né? Teve 11, aí um morreu, aí ficaram 10, agora já morreram mais duas, mas enfim. Então a gente teve muito primo, né? Tinha muito primo. e todo mundo na época do Playstation teve o Playstation. Começou com meu irmão, aí daqui a pouco o outro comprou, aí o outro comprou, aí eu lembro que minha prima comprou porque eu botei ela pra jogar Resident Evil comigo. Aí meu outro primo também comprou, e aí foi, sabe? E na época do Resident Evil ficava eu, meu primo, o Paulo, e minha prima, a Cláudia. E a gente era os três, aí a gente tinha o nosso fã-clube, o Resident Evil, que eu até já mostrei a minha pasta. Eu vou deixar nos cards aqui pra vocês, mas a gente tinha o nosso fã-clube do Resident Evil com três pessoas, é, isso. A gente escreveu muita carta pra mandar pra revista, cartas que nunca foram publicadas. Eu ainda vou achar uma dessas cartas e vou mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que eu ainda devo ter alguma carta dessas. E a gente só guardava as cartas e não mandava nunca, né? Enfim, então, aí, né, essa época aí do Nintendo 64, só jogava o Resident Evil 2, né, meus primos já meio que desencanaram, meu primo já tava no PC, né, jogando tíbia, e eu, minha prima desencanou e eu tava ali, ainda no 64, com o Resident Evil 2, alugando, porque era isso que dava pra fazer, né, até o momento que meu irmão também desapareceu, né, na verdade, não é que ele desapareceu com o 64, né, ele vendeu o 64, né, e é isso aí, sem comunicar e nem nada, né, ah, vendi, show de bola, show de bola, e aí ele apareceu um dia com o Mega Drive lá em casa, com o Mega Drive não, com o Super Nintendo, daí, foi o primeiro Mega Drive depois do 3DO, e aí ele apareceu depois com o Super Nintendo lá em casa, também, vendeu o 64, fez algum rolo e apareceu um Super Nintendo lá em casa, mas aí eu já não tava jogando tanto, né, então, foi a época que eu fiquei assim, sem um console, eu acho, então Resident Evil, eu meio que, às vezes eu pegava um Playstation do meu tio emprestado, mas eu ficava mais vendo pela internet, foi uma época que eu fiquei, gostava de Resident Evil, continuei gostando de Resident Evil, mas eu não tinha mais um console pra jogar Resident Evil, então eu tinha que, às vezes, pegar emprestado o console do meu tio, meu tio tinha um Playstation e eu ficava jogando no console dele e 2000 também foi o mesmo ano em que eu criei o meu site de Resident Evil que era o Face Your Fear, Face Your Fear of Resident Evil, amém, né, porque o nome era gigante, mas eu não sei porquê, eu achava que esse nome era maravilhoso, e hoje Face Your Fear é o nome do nosso podcast também, olha só a homenagem, você sabia disso? Você sabia dessa homenagem? e foi em 2000 também que foi lançado o Code Verônica, lançou em fevereiro, né, ali junto com a época do lançamento do próprio Dreamcast, bem pertinho da época do lançamento do Dreamcast, e eu comprava ainda a revista, eu gostava muito de comprar a revista ainda, cheguei até a criar um fã-clube, aí sim eu queria criar um fã-clube, porque a ideia do Face Your Fear antes era criar um fã-clube, né, de Resident Evil, e depois acabou virando um site, mas era pra ser um fã-clube, foi aí que eu conheci as primeiras, conheci minhas primeiras amizades de Resident Evil nessa época, algumas eu ainda tenho contato até hoje, tá, então, né, é muito importante lembrar disso, e aí eu criei, né, o Face Your Fear, a ideia, o conceito do Face Your Fear, eu tinha até uns rascunhos que eu queria no meu site, tudo, nesse ano também que foi lançado o Code Verônica, eu comprei o Dreamcast, sim, eu comprei um Dreamcast, porque eu queria jogar o Code Verônica, eu via nas revistas, eu falava, mano, eu preciso desse console, eu preciso jogar esse Resident Evil, sabe, eu necessito, pelo amor de Deus, e aí, mais uma vez, né, aí foi eu que convenci meu irmão, eu tinha dinheiro, porque eu guardava dinheiro, eu sempre fui de guardar dinheiro, todo dinheiro que eu ganhava, dinheiro do lanche, dinheiro de aniversário, dinheiro de bisavó, às vezes eu ia visitar minha bisavó, minha bisavó, tá aqui um dinheiro, parece um cachê, né, é aquele negócio, você vai visitar a avó, a bisavó, ela te dá um cachê porque você foi visitar ela, né, então eu guardava dinheiro, eu sempre guardei, eu guardava, eu não comia na escola, eu guardava, quando eu ganhava dinheiro, né, pra comer na escola, eu não gastava, eu guardava o dinheiro, ficava com fome, mas não gastava aquele dinheiro, então eu tinha dinheiro, falei pro meu irmão, falei, olha, você tá com esse Super Nintendo aí, e se você vender esse Super Nintendo, e a gente comprar um Dreamcast, meu irmão topou na hora, de boa, fica tranquila, vou vender, e a gente vai comprar esse Dreamcast, só que a ideia é a partir de mim, né, então eu digo que o Dreamcast é meu, porque eu tenho ele até hoje, gente, vocês não tem noção de como foi o dia em que meu irmão chegou com o Dreamcast em casa, eu lembro que a gente conversou num fim de semana, e aí meu irmão fez o rolo lá dele, né, ele fazia o rolo dele lá, até com os colegas de trabalho agora dele, e aí ele apareceu, né, com uma vez, ele falou, vou lá comprar o Dreamcast, e aí ele apareceu com o Dreamcast em casa, ele já tava com o dinheiro, eu já tinha dado o dinheiro pra ele, e eu tava, cara, ele foi até 25 de março comprar, ele comprou na Galeria Pagé, que era perto do shopping 25 de março ali e tal, o shopping oriental, esses três choves eram as mais famosas, a Galeria Pagé, o shopping oriental e o 25 de março, e aí eu, nossa, mano, meu irmão vai chegar aqui com o meu Dreamcast, não sei o que, sabe quando você fica, meu Deus do céu, num ciricutico, daqui a pouco eu só ouço, porque eu lembro que a mesa do meu computador, gente, eu lembro como se fosse hoje, a mesa do meu computador ficava aqui, né, na sala, né, porque minha casa era muito pequenininha, então a mesa do computador ficava na sala, né, e o meu irmão, a porta de entrada de casa era aqui, assim, e aí escutei, o meu irmão mexendo na chave, falei, não chegou, não acredito, aí eu só vi ele fazer assim com a caixa pra mim, meu, foi o misto de emoções, aí ele já colocou aquele cdzinho de demonstração do Dreamcast, e foi aquela felicidade, aquele vucu-vucu, e aí ele colocou o Cô de Verônica Pirata, e não funcionou, não funcionou, porque precisava de um cd de boot, gente, a pirataria ainda existia no Dreamcast, mas você às vezes precisava de um cd de boot pra rodar alguns jogos, e aí eu comecei a chorar, porque eu quero jogar o Cô de Verônica, e não sei o que, e minha mãe falou assim, ó, troca de roupa, vamos lá trocar esse cd, né, porque eu achava que o cd tinha vindo com defeito, aí a gente pegou o busão, foi lá pra 25 de março, e aí chegamos na loja lá, aí, né, na loja que meu irmão comprou, e a mulher explicou, não, não, é porque a gente, pra rodar alguns jogos, né, o Cô de Verônica é um deles, você vai precisar desse cdzinho aqui, que é o boot, aí compramos o boot, fomos pra casa, chegamos lá, meu, mas eu saí igual uma bala pra ligar esse Dreamcast, né, e o Dreamcast, ele sempre teve muito problema de aquecimento, era pelo menos uma coisa que o pessoal dizia na época, né, teve, teve, assim, eu não sei se foi relaxo nosso, mas a gente teve problema de superaquecimento duas vezes com o Dreamcast, ele foi duas vezes pra manutenção, assim, pra loja de manutenção, por problema de superaquecimento, então, era aquele negócio assim, você só pode jogar uma hora, aí você desliga, aí você espera um pouco, aí depois você põe de novo, né, joga mais um pouquinho, eu aproveitei essa uma hora como se não houvesse amanhã pra jogar o Code Verônica no Dreamcast. Gente, Code Verônica é, é um jogo assim, que, bom, ele tá no meu top 3, se você não sabe qual é o meu top 3 de Resident Evil, vou deixar nos cards também, aproveita, já maratona a playlist do top 3, porque ali é minha opinião, obviamente, né, meu top 3, jogos favoritos, personagens favoritos, não sei o que favoritos, então, depois dá uma olhada, e dos não favoritos também, né, dá uma maratonada nessa playlist, mas o Code Verônica, ele foi muito importante pra mim, eu lembro até hoje, que tinha uma matéria da Super Game Power, que dizia, nunca existiu um Resident Evil como o Code Verônica, e eu concordo, cara, eu acho que o Code Verônica foi um ponto de virada pra série, assim, animal, animal, assim, foi a primeira vez que eu vi um personagem fazer assim com o dedo, e virar o olho, assim, a Claire virando o olho, porque isso não tinha antes, então, fiquei deslumbrada, e eu joguei muito no Dreamcast também, viu gente, eu joguei muita coisa no Dreamcast, assim, acho que foi, não tanto quanto no Playstation, mas acho que foi a última vez que eu joguei muita coisa, né, porque tudo pirataria, Tomb Raider, 4 e 5, eu joguei mais no Dreamcast do que no Playstation, o Alone in the Dark, eu joguei em alemão, eu peguei em alemão, não entendia nada, o 4, né, o The New Nightmare, eu joguei no Dreamcast, o Evil Dead, né, o joguinho do Evil Dead também, é, eu joguei no Dreamcast, Blue Stinger, Carrier, Capcom vs. SNK, nossa, eu joguei muita coisa no Dreamcast, eu tinha muito piratinha no Dreamcast, eu lembro que era uma caixinha fininha, né, e joguei um jogo que eu amo até hoje, e assim, se você nunca jogou, dá uma chance, tá, hoje ele tá mais acessível, Shemui, Shemui, eu lembro que o pessoal falava, que ele tinha 4 CDs, né, demorou um ano pra terminar, demorei um mês pra terminar, eu terminei uma semana, porque eu internei no Shemui, gente, eu não tinha vida, eu não tinha vida, tá, então, eu zerei o Shemui, foi acho que em 2001, que eu zerei o Shemui, né, o Shemui eu já demorei um pouco pra jogar, acho que foi em, ou dezembro de 2000, pra janeiro de 2001, mas eu me internei no Shemui, assim, eu e meu irmão, a gente se internou no Shemui, foi por aí, dezembro de 2000, ou janeiro de 2001, mas eu lembro que, e o Shemui também, o Shemui também, eu joguei muito ele, e eu acho até hoje, que eu não terminei, não fiz tudo o que tinha pra fazer no Shemui, porque às vezes tinha um diálogo muito aleatório, do nada, eu lembro que uma vez, o meu primo, o meu priminho, o Luciano, o Luciano ele é nove anos mais, mais novo que eu, ele, era aquele negócio, uma vez eu levei o meu Dreamcast pra casa minha avó, e a minha tia, minha finada tia Roseli, falou, ah, o Luciano quer jogar, aí eu deixei, falei, ah tá, deixa ele jogar o Shemui, né, aí ele ficou controlando, o Ryo, né, que é o personagem, é, protagonista, do nada, meu primo não me desbloqueia, uma cutscene, só que eu tava conversando com meus primos, que eu nem me liguei, e eu falei assim, Luciano, o que que você fez? ele falou, não fiz nada, eu tava andando, falei, não, você fez alguma coisa, não sei o que, aí peguei, resetei, fui no mesmo save que ele, que ele, que ele começou o jogo, peguei um save ali, que só o Ryo tava andando dentro de casa, então consegui gente, fazer a cena, até hoje eu não sei, mas era uma cena em que os colegas vão visitar o Ryo em casa, dois coleguinhas deles lá, dois colegas da escola, vão visitar o Ryo em casa, e até hoje eu não sei, como meu primo fez essa cena, porque essa cena é aleatória pelo jeito, que ódio, eu não sei o que que ele fez, gente, eu sei de todos os jeitos possíveis, resetei esse negócio milhões de vezes, não sei, o Shemui 2 eu zerei, é, com áudio em japonês e legenda em inglês, também, e aí depois de um tempo, aí, né, eu já tava um pouco mais, na escola ali, teve esses dois problemas de aquecimento no Dreamcast, fui dando uma, né, uma, uma freada ali no videogame, jogava mais só o Resident Evil mesmo, Code Verônica, e aí foi isso, assim. E aí, 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 E aí,